Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Mais uma comissão permanente é instalada na Câmara Municipal. Os meios de transporte da Cidade Olímpica são reprovados por uma pesquisa voltada para os portadores de deficiência. E desembarca no Rio uma exposição que aproxima o público carioca da realidade artística de Berlim após a queda do muro. Em instantes. Música Hoje mais uma comissão permanente foi instalada na Câmara Municipal, a de Educação e Cultura. Os parlamentares pretendem prosseguir em 2016 com os debates itinerantes que foram realizados com sucesso no ano passado. Por ser o mais velho entre os integrantes, o vereador Reimond deu início aos trabalhos de instalação da Comissão Permanente de Educação e Cultura para o exercício de 2016 e sugeriu a alternância de cargos. Em seguida, o parlamentar Paulo Messina defendeu sua permanência na presidência. Depois de uma rápida negociação, a composição ficou assim. Vereador Paulo Messina, presidente, vereador Rocal, vice-presidente e o parlamentar Reimond ficou como vogal da comissão. A Comissão de Educação, ano passado, desenvolveu um trabalho fundamental. E é bacana quando a Comissão de Educação trabalha em conjunto, porque a figura de presidente e vice-presidente de vogal é menor quando se trata de uma comissão de educação que trabalha em prol da comunidade e da sociedade como um todo, que espera da gente muito trabalho. Um dos assuntos que serão debatidos pela comissão é o Plano Municipal de Educação, que veio do Executivo e será votado pelos vereadores ainda esse ano. O parlamentar Messina também prometeu continuar com as audiências e debates itinerantes que acontecerão em vários bairros da cidade e dar respostas às demandas solicitadas pela população. Trabalharemos firmemente na questão da climatização, da qualificação dos profissionais de educação, da melhoria das condições, das estruturas das escolas. Trabalharemos na discussão da implementação do ensino da música na escola, do espanhol nas escolas, na discussão e no entendimento de que nós precisamos de caminhar não para esse chamado turno único que o prefeito tem alardeado nos programas de televisão, mas trabalhar para o turno integral. O primeiro trabalho prioritário nosso deve ser continuar dando prosseguimento àquelas audiências públicas que a gente fez de proximidade da comissão do legislativo com a população e com principalmente os servidores da educação todos. A gente deve reeditar agora no início do ano, no primeiro semestre já, aquelas audiências públicas. Antes disso a gente deve fazer reuniões com a Secretaria de Educação até para a gente ver as devolutivas, levar de volta nessas reuniões essas grandes angústias que a gente recebeu dos servidores, da população nessas audiências públicas. Então pegar essas respostas para nesse conjunto novo, nessa nova rodada, já poder levar não só de novo para a gente escutar, mas levar as respostas que a gente vai ter tido na audiência. Um aplicativo voltado para os portadores de deficiência decidiu testar os acessos aos locais de competição dos Jogos Olímpicos de 2016. Nessa quinta-feira foram analisados os meios de chegada e saída do público no Engenhão. O resultado foi o esperado. A acessibilidade nos trens e ônibus foi reprovada pelos entrevistados. Seu Antônio caminha amparando a mulher dele. Ela ainda tem sequelas de um problema de saúde e não pode sair de casa sozinha. O casal, vindo do médico, está passando pela calçada do Engenhão. Pelo caminho, seu Antônio faz uma queixa. O sinal aqui é onde as pessoas atravessam, que geralmente quando vêm do hospital, muitos têm que atravessar para pegar o ônibus, aí a gente sente um pouco de dificuldade. Preocupados com a locomoção de portadores de deficiência, dois amigos pensaram num jeito de ajudar. Só no Brasil, são 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Trabalho com deficiência física há 16 anos e quando eu comecei a trabalhar, o meu objetivo era fazer com que eles saíssem mais de casa. Eu sou professor de educação física de formação e eu percebi que eles saíam pouco. E eu cobrava muito que eles saíssem de casa. Só que quando eu comecei a analisar a acessibilidade, eu vi o motivo que eles não saíam e eu comecei a mapear locais. Foi criado um aplicativo com avaliações de lugares e acessos para os portadores de deficiência. As pessoas conseguem saber o nível de preparo desses locais. A gente também disponibiliza fotos e depoimentos de usuários para que as pessoas possam se incentivar e sair mais de casa. O grande propósito do Biomob é fazer com que as pessoas se integrem mais na sociedade e vivam mais as suas cidades. A proximidade da Olimpíada fez com que os dois sócios e voluntários escolhessem as arenas dos jogos como campo de pesquisa. Na tarde de quinta-feira, os acessos ao engenhão foram testados. A estudante Aline abraçou a ideia. Saiu de casa em Nilópolis para ajudar no teste de avaliação. Olha, primeiramente que eu acho muito importante a gente sensibilizar a sociedade a respeito dos problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, principalmente o pessoal que é deficiente físico, que a gente não encontra muita acessibilidade por toda a cidade. O engenhão, que ainda passa por reforma, já tinha sido bem avaliado. Mas o desafio é como chegar e sair daqui. Ao lado da linha do trem, em frente ao engenhão, encontramos dois postes que atrapalham a passagem de qualquer portador de deficiência. A calçada ficou mais estreita, mas a principal dor de cabeça são os meios de transporte. Trem e ônibus foram reprovados. O trem ainda é muito precário e o ônibus também é muito precário. Poucos ônibus têm rampa e quando tem rampa o motorista não sabe operar. Aqui no rio se dirige muito rápido e é pressa para tudo e às vezes o cara não tem paciência de parar para descer a rampa. Os próprios usuários não toleram muito essa situação. Eles se sentem incomodados quando percebem que o motorista está perdendo muito tempo para que um cadeirante suba. Então eu acho que é um processo muito mais de atitude, de conscientização do que só as questões arquitetônicas. Essas imagens mostram um grupo de cadeirantes com dificuldades numa estação de trem. Essa vergonha aqui que a gente está vendo aí, olha a altura para embarcar no trem. Tem condições de embarcar? Então como eu estava vendo no vídeo anterior, quem ajudou foi o próprio passageiro. É a rotina de uma cidade que precisa avançar ainda mais para que o portador de deficiência seja respeitado no simples direito de ir e vir. Um laboratório do exército no Rio desenvolve produtos para serem utilizados no combate ao mosquito Aedes aegypti. Um deles é um repelente que está em fase de testes. Os militares aguardam mais investimentos do governo em tecnologia para produzir os repelentes em larga escala e com isso ajudar no combate a dengue e ao zika vírus. Quem passa pelo laboratório farmacêutico do exército em triagem na zona norte do Rio não imagina a história que existe por trás desses muros. Fundado em 1808, a pedido de Dom João VI, com o nome de Botica do Hospital Militar e da Marinha, forneceu material de uso hospitalar durante as guerras mundiais, manteve a qualidade e até hoje é referência no Brasil. Aqui são produzidos todos os medicamentos solicitados pelo Ministério da Saúde para tuberculose, câncer de próstata, entre outros. Pesquisas também são realizadas para a descoberta de novos remédios. Assim como todos os laboratórios do Brasil, este também está desenvolvendo produtos de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse repelente aqui, por exemplo, está em fase de teste, mas seria necessário investimento em equipamentos e tecnologia para produzir a quantidade suficiente para o momento de epidemia. Estamos desenvolvendo aqui produtos dentro do que é necessário do regulatório da Anvisa, a base de Caridina, DIT e IR3535, para que, numa demanda futura e um possível investimento no laboratório em termos de equipamento e adequação de área, o laboratório possa vir sim a atender as necessidades da população. Por enquanto, o laboratório consegue atender a demanda de antitérmicos, que cresceu por causa da dengue e da zika. A capacidade varia de acordo com a necessidade do Ministério da Saúde. A fábrica pode produzir até 300 mil comprimidos por hora. A preocupação com os Jogos Olímpicos já é antiga por aqui. De acordo com o coronel, o laboratório está preparado para atender a qualquer pedido de emergência. As Forças Armadas trabalham sempre com um planejamento bem anterior. Nós já estamos há mais de 24 meses nos preparando para apoiar os Jogos Olímpicos naquilo que for necessário em forma de medicamentos. Uma exposição em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil aproxima o público da realidade artística do universo contemporâneo de Berlim. A repórter Gabi de Saboia foi lá conferir. Quando o muro de Berlim caiu em 1989, muita coisa mudou na cidade, que foi marcada por duas guerras e dividida por um muro por quase três décadas. Além das mudanças políticas, a capital da Alemanha se reergueu das cinzas em um movimento que teve início no fim da Guerra Fria. Nasceu o Zeitgeist, que quer dizer o espírito de um tempo, e é um nome da exposição que está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Vamos entrar? A unificada capital alemã se tornou uma das mais efervescentes da Europa, mas a arte de Berlim ultrapassou os muros europeus. E hoje, artistas do mundo todo vivem e criam na cidade. E o ritmo é universal. São pinturas, fotografias, videoarte e instalações na visão de 29 artistas que compõem a arte da Nova Berlim, um mosaico cultural da metrópole que, para a arte, não tem muros ou limite. Ou melhor, os muros também são suportes para a criação. Na mostra, podemos ver diferentes olhares da cidade, que é plural e contraditória. Do monocromático, a explosão de cores. Da contemplação, a crítica. A ruína que vira arte e a busca da beleza entre marcas da destruição, abandono e deterioração. O tempo estagnado no leite de validade vencida e o acelerado da cidade que cresce vertiginosamente. Uma fúria que faz brotar cenas de clubs de música eletrônica em espaços improvisados e temporários. E as mudanças podem ser na velocidade da luz, que serve de estímulo diferente para cada artista. É preciso ficar atento, pois as transições são velozes. Mas a modernidade e estar à frente do tempo já se tornou uma marca da cidade, que nos anos 20 e 30 tinha a fama de Babel dos Pecadores. A nova arte de Berlim se manifesta em terreno irregular, esburacado e incompleto, e redesenha novos mapas. E você pode navegar nesse universo artístico no centro da cidade do Rio. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse www.câmara.rj.gov.br Até amanhã. Até amanhã.